Oi pessoal, só esperar um pouquinho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, falando, boa noite. Sejam muito bem-vindos a primeira entrevista do ano aqui do nosso programa. Hoje o papo está prometendo muito, a gente está no terceiro episódio e para vocês que ainda não sabem, a gente também está com todos os capítulos que a gente já entrevistou que estão disponíveis no YouTube e na versão para podcast do Spotify, tá bom? Só esperar o convidado chegar. Bom pessoal, o Rodrigo já chegou aqui, eu vou apresentar, tá bom? Ele é natural de Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, é empresário, é dono da Golden Star e além, claro, é apresentador do programa Tá Na Rede, na Rede TV. Pode entrar. Fala, Rodrigo, tudo bem? Muito boa noite. E aí, como é que você está? Obrigado aí pelo carinho. Estou bem, graças a Deus e você? Valeu. Também queria te agradecer por você ter aceitado o convite, tá bom? Por estar aqui comigo hoje. E aí, como é que você está com você aqui? Estava aceitando o cabelo ainda? Aceitando. Bom, antes de a gente começar as perguntas, eu queria te perguntar como é que está a expectativa para a nossa entrevista hoje. Cara, super tranquilo, nada... eu sei que vai ser nada pesado, não me engano. O melhor foi eu não ter revelado, né? Te combinando, eu falei, não vou contar não. Não, a gente está preparado. Quando a gente tem um trabalho a ser feito, a gente não tem o que temer, entendeu? Então, mete bronca aí. Bora lá. Preparado. Bom, primeiro a gente vai começar perguntando do programa, da televisão. Você está desde novembro, né? Apresentando. E que vai voltar na rede, que vai ao ar todo domingo, pela Rede TV. Eu queria perguntar inicialmente, como foi a elaboração desse projeto? Como aconteceu? Na verdade, Lucas, eu nunca tive um sonho em ser um apresentador de TV, tá? Mas acabei recebendo o convite, mediante os trabalhos que eu venho fazendo na mídia, a notoriedade e o destaque que o meu nome vem tendo nos meios de comunicações, de sites de notícias. Acabei recebendo o convite. E aceitei esse grande desafio, porque, como eu disse, eu não tinha planos para ser um apresentador de TV. Sim. Nesse caso, você também já, sobre o programa, você acabou entrevistando várias pessoas, né? Como o Dudu Nobre, Sérgio Malandro, Rodrigo Minotau, Minotoro. Então, como entrevistadores, que você também faz entrevista e eu também, a gente sabe que cada história que a gente conta tem algo assim de bastidores, né? Você tem alguma história marcante que aconteceu em alguma das suas entrevistas? Olha, tem, até sim, que hoje virou o meu amigo, né? Que é o Gabriel Monteiro. O Gabriel, todos sabem. Ele é vereador. Ele é vereador, ele é policial. É aquele que fala que o pessoal entra no hospital, que ele faz aquele auê nos hospitais. Mas, pensa assim, criança grande. O Gabriel é uma criança grande. É uma pessoa super carinhosa, carismática, chorona. E é uma pessoa de um coração, assim, fora do comum. Quem vê o Gabriel numa ação, não reconhece ele quando vê ele pessoalmente. Estou vendo o dia a dia, né? Totalmente diferente. Bom, e durante, dentre seus entrevistados, como a gente falou agora do Gabriel, que é vereador, eles são de vários campos, né? Da própria televisão, da internet, esportes, ele aborda todos os lados. Isso exige muito do conhecimento do jornalista, né? Adaptar a um certo lugar que ele está explorando. Você possui alguma rotina diária para conseguir ficar sempre antenado, você acompanha a site de notícias, o que você faz como referência? Eu acompanho alguns sites de notícias, mas eu procuro sempre estar fazendo alguma matéria ou buscando algum entrevistado que seja do meu conhecimento, do meu cotidiano de amizade, enfim, que está comigo no dia a dia ali. Quando eu vejo que é alguém que não é do meu dia a dia, do meu meio-dia de amizades, eu acabo buscando algumas informações, sim. Sim, vai preparar. Preparar. Então, essa não é a primeira vez que você está na televisão, né? Não sei se pode citar. Você participou de outras emissoras, até fez... Eu participou em Malhação, depois Zorra, fiz a minissérie Milagres, algumas participações. Foi aí que eu recebi alguns outros convites para entrar de cabeça realmente na mídia, uma vez que eu fui o maior destaque da Rocinha. Isso foi uma coisa que muito me ajudou quando eu fui o maior destaque da Rocinha. Foi aonde que foi o pontapé inicial para que eu pudesse entrar hoje e estar na mídia como eu estou. Sim. Você ficou muito nervoso quando entrou pela primeira vez em rede nacional? Como é que foi a sua adaptação? Tipo, com o ambiente, com as câmeras? Não, é porque eu sou muito colado. Eu sou muito... Como você me fala, eu sou porra louca. Eu sou muito autastral, muito animado. Eu acho que não ser tímido é alguma coisa que me favorece muito para que eu possa estar à frente às câmeras. Eu não tenho essa timidez. Então, para mim, se está ao vivo, na vaga, na rede nacional, para mim, eu entro, eu chego chegando. Eu acho que isso é aquela coisa de você ter a sua convicção do que você vai falar, ter o seu empoderamento. Eu acho que isso é te dar segurança na hora que você está na frente das câmeras. Você não teve dificuldade em quebrar aquela quarta parede nesse caso, né? O que mais te motiva como profissional e quais são seus critérios para selecionar uma entrevista? Digamos assim, quando você vai atrás de uma pauta, o que te faz selecionar aquela pauta? O que me faz selecionar uma pauta é o carisma da pessoa. Se a pessoa for autastral, entrar na minha vibe, aquela energia positiva, eu falo, essa pessoa tem tudo a ver para me entrevistar, essa pessoa tem tudo a ver para estar no programa comigo. Eu acho que é isso que me motiva a eu querer conhecer um pouco mais da história daquela pessoa e, ao mesmo tempo, aquela convicção que nem sempre o que está por trás dos bastidores é a que a pessoa vive. Então, eu procuro saber o porquê daquela tamanha felicidade daquela pessoa, que muitas vezes ela é totalmente triste por dentro. Então, isso são coisas que me cativam a conhecer esse lado da pessoa. É, curiosidade de conhecer o que está por trás da pessoa, né? Ah, não? Então, você, como você falou de malhação, de zorra, você foi à torna, você participou de alguns programas. E tenho o maior orgulho de falar, eu tive um belo chão, eu comecei realmente como figurante, logo depois que eu tirei o meu DRT, tá? Mas eu tive esse preparo, realmente, de conhecer toda a trajetória para chegar onde eu cheguei. Como que funciona um figurante, como que funciona um ator, um produtor, até chegar a ter o meu próprio DRT e hoje estar como apresentador de um programa da Rede TV. E como foi essa transição? Tipo, os dois, tanto o ator como o apresentador, ele trabalha em frente às câmeras, certo? Você sentiu muita diferença de estar em uma profissão para outra? Você teve que adaptar, apresentar, atuar? Não, não, eu não tive essa dificuldade, não. Eu, às vezes, um pouco inseguro em falar, devido ser muito novo para mim, a parte de apresentar. Mas a parte de atuar, para mim, é super tranquilo. Entendeu? Você sente falta? Não, porque, de uma certa forma, o momento que você está apresentando, você também atua, entendeu? Você se morre, você se... Você chora, você se emociona com determinada matéria, você se alegra, você cai, como já aconteceu depois da matéria. E aí, eu caí. Então, isso tudo é uma atuação, realmente, porém, em ângulos diferentes, não como ator, e sim como apresentador. Bom, a gente... Vamos mudar um pouco de assunto agora? Eu soube que... Antigamente, você fazia muitas festas em Itaperuna, né? Na sua cidade, né? Em que as entradas triunfais eram praticamente uma atração à parte dos eventos. Os aniversários. Você sempre gostou dessa parte de organização de eventos? Não. Eu sempre gostei dos meus aniversários, tá? Eu sempre gostei de fazer as festas, mas do meu aniversário. E não ser um promoter. Até admiro muito que eu seja um promoter, mas eu não sou promoter, tá? Eu gosto de promover o meu aniversário. Entendi. E dessas entradas, qual que você se lembra que foi a mais surpreendente? Porque eu lembro que você entrou a cavalo, de ônibus, já teve várias situações. Mas em 2016, se eu não me engano, que eu desci de helicóptero no meio da festa e a minha cidade. Você é uma cidade muito pequena. A cidade, assim... Entendeu? Foi o maior marco, realmente, essa chegada. Deu mais trabalho essa, eu imagino. Não, pelo contrário, Lucas. A maior festa que eu tive, que foi essa em 2016, se eu não me engano, que teve 3.500 convidados, foi a festa que eu mais fiquei tranquilo na organização. Pelo fato que a equipe de segurança é a mesma, os garçons são os mesmos. Então, eu acabo, de uma certa forma, tendo todo aquele preparo com a equipe, porque eles sabem o que eu quero, como que eu gosto que sejam as minhas entradas, sabem os critérios que eu exijo na hora da minha festa, para que a festa seja uma festa bem organizada, uma festa de sucesso. — Falando em equipe, que você falou que tem esse preparo todo, a sua festa mistura tanto pessoas comuns, como celebridades, com seus amigos, famosos. Devido a essas ocasiões, já teve muitos casos de penetra, alguma confusão relacional dos convidados? — Olha, teve um grupo, um grupo da minha cidade, se eu não me engano, ai, não lembro, se que se... Não lembro. Eles, em uma determinada festa, vocês tentavam invadir, lógico, depois eu liberei e tal, mas eles fizeram muito bacana, tentando invadir a festa, pulando o muro, tentando pegar convite dos convidados, uma brincadeira gostosa, e que foi como se fosse a tentativa de penetra, mas a minha festa foi muito rígida em relação a convidados. Eu preparo um convite bem diferente, cartão, enfim, de uma certa forma que só vai realmente àquelas pessoas que eu quero que estejam em meu aniversário. — Tem tudo controlado, tudo certinho. — A segurança minha é muito grande, entendeu? — Além da desenvoltura que o apresentador tem que ter, você também é muito versátil, para perceber, para você, quais são as principais características que um profissional de entretenimento deve ter? — Carisma. — Carisma? — Carisma, alta astral, energia, eu acho que isso é que faz com que as pessoas queiram ser entrevistadas, queiram estar naquele programa, porque a vibe é legal, a energia é positiva, eu acho que isso é algo que é fundamental. — Ainda mais em auditório, né? — Sim. — Por exemplo, quando tem que entrar na plateia, tudo depende de você. Bom, em uma matéria biográfica, a gente chegou a ler que você sofreu muito preconceito no início, ainda mais por termos de humilde também, essas coisas todas. Vocês têm lembranças dessa época? Como é que foi para você chegar? Como é que foi a sua entrada? — Lucas, como eu te falei, eu sempre fui muito autêntico, autêntico no meu querer, em ser quem eu sou, tá? Eu nunca me preocupei com o que as pessoas acham, pensam de mim, não. Eu acho que o meu foco e o meu objetivo foram muito mais além do que as críticas que lá atrás as pessoas pudessem fazer. E foram talvez as críticas que me deram forças para que eu pudesse chegar até onde cheguei. Eu sempre costumo falar que são os poços lá atrás que eu cavei que hoje eu estou bebendo as águas desses poços. — Então, a gente vai falar um pouco sobre o seu lado empreendedor, que é a Golden Star, que hoje é uma empresa que você usava para assinar seus eventos, né? — Sim, a Golden Star é um empreendimento meu que deu o nome, deu a origem de uma loja a qual eu fechei o empreendimento loja e eu estou lançando agora para esse mês de janeiro agora a minha linha de cosméticos Golden Star by Rodrigo Oliver, que ela vem mostrando... — Ela está em vários segmentos, né? — Sim, ela vem shampoo, condicionador, máscara capilar, enfim, eu creio que daqui a 15 dias mais ou menos terá a grande inauguração da marca Golden Star de Rodrigo Oliver. — E como é que ela foi idealizada no início? Ela foi para ajudar na preparação? Ela foi para promover? — Foi justamente para promover a minha imagem e automaticamente o crescimento da marca junto às pessoas que vão adquirir o produto, junto às famosas e é um meio que eu vou ter de poder expandir realmente os meus conhecidos a minha imagem para onde quer que eu vá e para as pessoas que vão adquirir esses produtos que com certeza são produtos maravilhosos de sucesso produzidos pela DNA fórmula do Brasil da CIPA. — Sim. O reconhecimento que você conquistou na mídia, como a gente falou, ele também te ajudou a poder dar apoio em várias ONGs, né? Que lutam contra o racismo, a intolerância religiosa, é importante falar. Como é que foi o seu envolvimento nessas causas? — Eu me contava a ser padrinho que essa ONG conta a intolerância religiosa, conta... Enfim, eu acho que todo o ser humano ele merece o seu espaço, ele tem o seu espaço, tá? É preconceito e falta de conhecimento, porque muitas vezes você tem... você tem... não tem conhecimento, você acaba denigrando a imagem, você acaba xingando, você não tem conhecimento daquilo que está mostrando ou qualquer que seja. Então, antes de você criticar ou denigrir a imagem de alguém ou qualquer que seja, procura saber um pouco mais, tenha um pouco mais de conhecimento do que você esteja falando ou do que a pessoa esteja passando de conhecimento pra você, porque muitas das vezes, Luca, a pessoa é rica de conhecimento e o que ela está passando pode te acrescentar muito na sua vida. — Sim. É uma questão de julgamento, né? — Isso. — Claro, sem dúvida. — Então é isso, Rodrigo. A gente acabou chegando ao fim muito mais rápido. — Que bacana! — Eu imagino a gente me perguntou. — Foi curta, mas espero que tenha gostado também. — Muito bom, muito bom passar conhecimento. — Mais uma vez, agradeço por estar aqui por ter que vir conversar comigo hoje. — Tem que precisar, me coloca na descrição. É muito bom passar conhecimento, é muito bom falar de coisas boas, energias positivas. Eu acho que viemos de um ano muito sofrido, um ano de muitas dificuldades pra todos nós. Então, nesse 2022, agora que você possa, não só você, todas as pessoas que estão nos assistindo, possam abraçar, ser mais solidárias umas às outras, falar o quanto que amam, o quanto que a pessoa é especial, porque como esse momento foi difícil, pode ter outros momentos difíceis de perder pessoas aonde você deixou de abraçar, de beijar e falar o quanto que era especial nas nossas vidas. — Isso aí. Logo, logo, continue se protegendo também, Porque, de qualquer forma, não acabou ainda, mas logo, tudo vai ser possível. — Sem dúvida mesmo. — Bom, pra finalizar, quem não conseguiu ver a entrevista completa, vai estar saindo depois no YouTube, no Spotify, no podcast, quem quiser rever, mas é isso aí. Valeu, Rodrigo. — Lucas, muito obrigado pelo carinho, obrigado a todos os seus seguidores, que Deus possa te abençoar e que a cada dia mais e mais você possa crescer nos seus planos, nos seus projetos e que 2022 venha repleto de conquistas na sua vida. lembre-se, você é aquilo que você quiser ser. Só basta você acreditar, saber que você pode todas as coisas, porque você tem um Deus com você, um Deus que te fortalece e a sua garra e a sua força de vontade faz com que você chegue aonde você quiser. — Obrigado, Rodrigo. Sucesso pra nós. — Um abraço. — Fiquem com Deus. Tchau, tchau. — Tchau. — Tchau. — Tchau.